Ninguém, eu disse ninguém resiste a fatias húngaras. A massa se faz com 5 colheres de açúcar com 1 xícara de leite morno, misture para dissolver. Junte 1 ovo, 2 colheres de manteiga e mexe, mexe, mexe. 10 gramas de fermento biológico seco e mais ou menos meio quilo de farinha. Uma pitada de sal, misture e depois sobe por uns 10 minutos. Cubra e espere triplicar de tamanho. Depois que crescer, abra a massa e recheie com essa pastinha de 160 gramas de margarina misturada com 8 colheres de açúcar e 100 gramas de coco ralado. Enrole dessa forma e corte as fatias com mais ou menos 2 dedos de espessura. Coloque na forma untada com margarina, cubra novamente e espere crescer por 1 hora. Depois assar no forno pré-aquecido em 180 graus por 35 minutos. Sou a Tamir Smota e o passo a passo completo está lá no meu canal. Curta e me siga para mais receitas. Depois de assadas e ainda quentes, jogue por cima essa calda também quente feita com 1 leite condensado, 1 xícara de leite e 100 gramas de coco ralado. Pode colocar mais coco ralado por cima se quiser. É por isso que...